Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece Oito não me merece, mas o jogo virou Tô revertendo a situação, e quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Oito não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra falar seu coração Hoje se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Hoje se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama Hoje se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Hoje se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai Ronda a balada acabar Ronda o teu porre passar Bona ressaca de saudade e empronar por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama na pressão Chama do pisouro do papai Vai Se é uma banda É nosso teclado papai Segura a pressão dos paredões aí E se é macio, você é só Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Chama Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Ó, ó Vai, vai, vai Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama no caixão Chama seu papai Chama seu papai Sete apresenta os valeróis Vai Sou do meu de paredão E é uma banda Sucesso no açaí Chama seu papai Tem que respeitar Tem que respeitar Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Chega pertinho dela Manda dar uma zentada Oi, lá, perra, bada Só safada Ela de olhar pra mim Assim se começava a dar Gosto de descer Sendo que eu faço Gostozinho Com a linda E ela me esconde Você sabe o prazer Desço, desço, desço a noite Toda hoje Eu sou sua garota E você É meu pô Desço, desço, desço a noite Toda hoje Eu sou sua garota E você É meu pô Sou do paredão Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo Toma E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Eu tô jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabar Nessa safada Se olha pra mim Assim se começar Gosto de descer Sei que eu faço Gostozinho Com a linda E ela me esconde Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite Toda hoje Eu sou sua garota E você é meu pós Se eu desço, desço a noite Toda hoje Eu sou sua garota E você é meu pós É o som do paredão E se não for Segue Este é vídeo Alamaninha Que chorou, bebê Aí no safadinho Simbora, vem Eu cheguei no piseiro E vejo minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada Já avisei de loja Ela balança no budão Sai daí, novinha Deixa de provocação Eu cheguei no piseiro E vejo minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada Já avisei de loja Ela balança no budão Sai daí, novinha Deixa de provocação Tô descendo sim Tô revolando sim Faz um vídeo Tira foto Só me encosta Em mim Tô descendo sim Tô revolando sim Eu não vou parar Quero atenção Eu vou brincar Mostrando meu dom Eu não vou parar Quero atenção Eu vou brincar Mostrando meu dom Chama no piseiro Tem que respeitar Tem que respeitar E o vó do acessório Eu cheguei no piseiro E vejo minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada Já avisei de loja Ela balança no budão Sai daí, novinha Deixa de provocação Eu cheguei no piseiro E vejo minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada Já avisei de loja Ela balança no budão Sai daí, novinha Deixa de provocação Tô descendo sim Tô revolando sim Faz um vídeo Tira foto Só me costra em mim Tá descendo sim Tá revolando sim Eu não vou parar Quero atenção Eu vou brincar Mostrando meu dom Eu não vou parar Tenho atenção Eu vou brincar Mostrando meu dom Chamar o piseiro Chamar a pressão Dos paredões Aí Em nome de top É V2 Tchau papai Tenhoечение Do senso nossa aí É o som do paredão Vai aumentar o som do paredão Se liga com as meninas Eu vai botar a pressão Se liga com as ouvintes Eu vai botar Chama Vai aumentar o som do paredão Liga o som, vai aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que as alvinhas baixam Ela fica louca e o peito paredão Bota a mão no joelho e joga o rabetão Ela fica doida e o peito paredão Bota a mão no joelho e joga Vai empina, 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 empina O rabetão, empina, empina e vai com a mão no paredão Empina, empina, empina o rabetão, empina O som dos paredões, vem Epina, empina, 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 empina o rabetão Epina, empina e bota a mão no paredão Epina, empina, empina o rabetão Segura a pressão dos paredões aí Sema-se papai, seema-se papai Ale, Oliveira, Rodrigo C10 Liga o som, vai aumenta o som do paredão Liga o som, vai aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que as alvinhas vai botar chama Liga o som, vai aumenta o som do paredão Liga o som, vai aumenta o som do paredão Se liga que as alvinhas vai botar pressão Se liga que as meninas vai xingar Ela fica doida e o peito paredão Bota a mão no joelho e joga o rabetão Ela fica louca e feita o paredão Bota a mão no joelho e joga o rio Epina, 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 epina o rabetão Epina, epina e bota a mão no paredão Epina, epina, epina o rabetão Segura a pressão dos paredões aí Epina, epina o rabetão Vai lá que epina, epina e bota a mão no paredão Epina, epina, epina o rabetão É o som do paredão, xingando o pão É Marcelo do apão Simbora meu patrão, David Mavixer Chorou papai S3, 4 do sonho Ramo no bico Chorou meu fim Chama no pisou Chama na pressão Bora já já Da Jaca Mané Our mission is about to begin So please Fasten your seatbelts And prepare for a day Chama seu papai Cê tá o bota Chama na pressão Vai em cima Nesse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejo Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Simbora meu parceiro, os tios do Fernando Bora o patrão, Gabião do Carvalho E chorou, papá, tchau Solinho pra bater no parranda Chama, vai Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui Me tanto apanhar calejou Tô me amando, mas Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida Ei, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruir Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruir Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruir Quando vem essa boquinha Quando vem essa boquinha Outra boquinha beijar Se prepara pra ruir Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Quando vem essa boquinha Outra boquinha beijar Paredão Paredão do escubidu Paredão do escubidu Chama, papá Caminhão MD Bordores Caminhão Pedeira Chefe pagador Olha o swing da Vitegas Olha o B É pra bater no paredão Pra bater no paredão Cacos, hamburguerinha No fogo, coxiu Tamo junto Alô, Gutenberg No gesso Já posso tomar na vaia Ai Chega no swing da vizinha Olha que chama Que é pressão Desmantelo e cachaça Galera É unido e não tá ligando Pra nada Pisadinha no seiscento Sou estrala no sessento E putaria rola solto Quero ver quem aguenta E chama Que é pressão Desmantelo e cachaça Galera É unido e não tá ligando Pra nada Pisadinha no seiscento Sou estrala no sessento E putaria rola solto Quero ver quem aguenta Balança, balança Chefe Chefe Alô, PJ do grave Andrade Dolores E é o CETAMR na pressão Olha que chama Que é pressão Desmantelo e cachaça Galera É unido e não tá ligando Pra nada Pisadinha no seiscento Sou estrala no sessento Putaria rola solto Quero ver quem aguenta E chama Que é pressão Desmantelo e cachaça Galera É unido e não tá ligando Pra nada Pisadinha no seiscento Sou estrala no sessento Putaria rola solto Quero ver quem aguenta Balança, balança Ah Ah Cê é pra tocar no paredão O parceiro Anderson cantor Tamo junto E a turma da pisadinha Alô, cantinho Alô, pepicei Esse music estourou Show de um teclas Mais um pra tocar no seu coração E no seu paredão É Tony Sartre, vem Quando eu te vi Eu me encantei Coração gostou Eu me apaixonei Foi rápido demais Explica não sei A química bateu Foi rápido demais Explica não sei A química bateu Quando eu te avistei Foi rápido demais Explica não sei A química bateu Quando eu te Linda, charmosa Menina, seirosa Vem, cê quer ser o meu amor Meu bem, cê quer ser o meu amor Linda, charmosa Menina, cheirosa Vem, cê quer ser o meu amor Meu bem, cê quer ser o meu amor Vem pra cantar comigo Vem pra cá Vem pra cá meu patrão Vem, tô cantando Alô, tô me sando Estamos juntos Eita pressão Quando eu te vi Eu me encantei Coração gostou Me apaixonei Foi rápido demais Explica eu não sei A química bateu Quando eu te avistei Foi rápido demais Explica eu não sei A química bateu Quando eu te Linda, charmosa Menina, cheirosa Vem, cê quer ser o meu amor Meu bem, cê quer ser o meu amor Linda, charmosa Menina, cheirosa Vem, cê quer ser o meu amor Meu bem, cê quer ser o meu amor Alô, CS Music A qualidade que toca no seu paredão Alô, Tony Sérgio Estamos juntos Sucesso, meu irmão Chega o fim de semana E já tá tudo preparado Piseira e paredão Ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí Bota o teclado pra adorar Essa noite é que promete Nós vamos cabanezar As mina tudo louca De whisky, Red Bull Piseira toca no lote E ela mexe no bumbum Que a farra começa Vamos dançar rodando É o piseira do Jeff Bota no comando Vai, chefe, empregador Vale o seu link da vizinha Vale o seu link da vizinha Vale o seu bugar Sua melhor opção é que o seu cariri Alô, Ramon, nas entregas Depósito Maravaia Viu, cê quer ser o link da vizinha C.S. Music Alô, Tretinho, Alô, Tretinho Não se liga aí Chega o fim de semana E já tá tudo preparado Piseira e paredão Liga e vai ficar parado Aumenta o som aí Bota o teclado pra adorar Essa noite é que promete Nós vamos cabarezar As mina tudo louca De whisky, Red Bull Piseira toca no lote E elas mexendo o bumbum Que a farra começa Vamos dançar rodando Piseira do jefe Desmantê-lo no comando Olha o seu bugar Olha o swing Olha o swing Alô, rasga no cê da emoção